Não prometi que ia voltar aqui pra mostrar as delícias da festa de São Genaro, então já vamos começar. Cheguei aqui na parte boa, hein? Ah, meu Deus! Falou em doce, falou comigo. Eu vou perguntar aqui pra essa lindeza, né? Qual que é o doce que tá saindo mais? Ó, aqui a variedade é grande, né? E é tudo. Então, tudo leva-se um pouco de tudo. Nós temos a palha, que é bem famosa, e esse ano nós temos a inovação do tiramisú. Então, ele tá sendo bem procurado. Ah, então fica a dica aí. Tiramisú aqui da barraca, né? Clube das Acácias, né? Amor e união. Muito obrigada, viu? Tchau. Vamos aqui pra próxima barraca, vamos lá. Amor e união também. Caponata de berinjela com pão italiano. Vou conversar aqui com alguém. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Qual que é o seu nome? Sandro. E você? Pedro. Qual que é, assim, o carro-chete, pelo que eu vi, é a berinjela com pão italiano? É o nhoque. Ah, então. Ainda tem um que é um carro-chete, então. O que mais que vocês têm, além do nhoque, é a berinjela? Nós só estamos com esses dois pratos, com a loja Amor e união. Ai, que delícia. Então, chama o pessoal pra vir prestigiar. Vem cá, prestigia a nossa barraca. O nhoque tá maravilhoso. Super aprovado. Obrigada, viu? Tchau. Vamos seguindo aqui. Próxima barraca, filé parmegiana do Lions, Lions Clube, né? Vamos lá conversar. Então, tem filé parmegiana, tanto bovino como de frango. Vamos lá, vamos ver o pessoal que gosta mais do de frango ou bovino. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bem. Qual é? Qual o filé que sai mais? O de frango ou o de porco? De boi. O de boi? Ah, então, é o bovino, né? Eu que perguntei errado. É o de boi. Então, ó. Mas o de frango também é muito bom, né? Também. Sai bastante. Então, o que a gente aconselha? Vem experimentar os dois, né? Vem experimentar os dois. Então tá. Muito obrigada, viu? Vamos lá, já vamos chegar aqui. Ah, já vou perguntar pro João Paulo, né? João Paulo que já falou com a gente. João Paulo, qual que é o carro-chefe aqui da barraca? Lasanha, né? Todos os pratos saem bem. A lasanha, a bolognese, a quatro queijo. Também a gente tem os quatro sabores de panqueca. Pedrócolis com ricota, frango catupiry, carne e frango... presunto queijo. Ó, guardou tudo. É muito recheio, muitas variedades, né? Então, vem prestigiar. É loja amazônica, cavaleiro de aço. Então, vem pra aqui, pra São Gennaro. Obrigada, viu? Tchau. Chegando aqui, canelone, quatro queijos, presunto queijo, mussarela, manjericão. Canelone é bom, hein? Mas tem pizzas também, ó. Mostra aqui, ó. Olha. Boa noite. Como você chama? Oi. Tudo bem? Qual o seu nome? Bona. O que que tá saindo mais? Canelone, a pizza, o quê? Então, canelone, a mussarela e a carne, o presunto queijo, tá saindo bastante. Excelente prato italiano, né? É. Nossa, muito bom. Convida o pessoal pra vir prestigiar a festa. A gente tá convidando o pessoal pra prestigiar a festa, o São Gennaro. Nós temos vários pratos típicos aqui, a sua preferência. Ambiente totalmente italiano, né? Vai matar aquela saudade da Itália. Obrigada, viu? Estamos aqui agora na paróquia Santa Rita de Cássia, né? A barraquinha aqui. Vamos ver o que que eles estão fazendo. Oi, boa noite. Tudo bem? Qual o seu nome? Cláudia. Cláudia, fala pra gente o que vocês estão servindo aqui. Nós estamos aqui no sorvete, o petone, o coxilhone de quatro queijos e o coxilhone de presunto e queijo. Fala pra gente qual que é o carro-chefe, o que é o mais pedido. Com o petone. Ah, então fica a dica, hein? Vem pra cá. Isso, sorvetinho também, hein? Ah, sorvete uma delícia, né? Obrigada, boa festa, viu? Obrigada. Opa, chegamos aqui na parte da fogaça. Vamos lá, vamos lá falar com o pessoal. A fila já tá aqui, ó, na fila da fogaça, o pessoal não fica sem... Eu acho que essa daqui é a minha chara, se chama Priscila, não é? Priscila, opa. Então vamos lá, conta pra gente qual que é o carro-chefe, que fogaça, eu falo assim, ó, já é o carro-chefe da São Genaro. Pri, com certeza. Olha, aqui a gente não para nem um minuto, graças a Deus. E é claro, o nosso carro-chefe aqui na festa, como eu sempre falo, Acaba um ano e começa hoje, e todo mundo pergunta. Fogaça vai estar na São Genaro? Com certeza. A fila aqui vai crescendo e é o que o pessoal mais gosta. Qual é o recheio que o pessoal tá pedindo mais? Hoje nós temos aqui os três que... Todas são iguais o pedido. É muito gostoso, né? Tem que fazer igual a fala. Experimenta tudo, gente. Com certeza. Mas vem pra cá que tem tomate seco com queijo, frango com catupiry e o tradicional presunto de queijo. Aí, gente, então. TV Batatais apresenta a você Nova Lotus, gestão de saúde. A Nova Lotus possui várias especialidades médicas, atendimento 24 horas e também exames laboratoriais e radiológicos. San Genaro, San Genaro é a festa de Batatais. San Genaro, San Genaro é a festa de Batatais. Vem a conhecer o Tô de Férias Aluguel de Motorhomes. Vem a conhecer a Sprinter 416-2022, totalmente equipada para te proporcionar a maior tranquilidade. Fogão duas bocas, pia, micro-ondas, TV, ar-condicionado, cama para duas pessoas, alcova para duas pessoas, armário, banheiro, chuveiro, máquina, lava e seca-roupas, equipamentos para cozinha, churrasqueira, frigobar. A Kombi Home também está totalmente equipada para você viajar. Você também terá um espaço do lado de fora com mesa e cadeira para fazer o seu churrasco. Venha conhecer o melhor plano para você passar as melhores férias. Fale com a gente. Tô de férias. Tô de férias. Fale com Danilo e Marco Aurélio na Avenida Dr. Washington Luiz 257. Telefone 16 9622 1797 Batatais, São Paulo. Uma maneira diferente para você curtir suas férias. E eu estou aqui com o Vander Zera, representante proprietário aqui da Óticas Vander Zera. Vander, muitos produtos, muitos serviços. Passa aqui para o pessoal, reforça aqui para a gente. Ô, Priscila. Tudo bem. Ó, aqui nas Óticas Vander Zera, a gente proporciona ao nosso cliente uma orientação segura, né? Para poderem fazer a melhor lente, melhor armação, para que você tenha uma visão nítida e perfeita. Também realizamos conservos em geral em seus órgãos. Também trabalhamos com lente de contato. E uma grande variedade de marcas de armações, tanto nacionais importadas e lentes também, uma gama muito grande. Certo. E qual é o telefone? O telefone celular é 16 99974 1787. É o WhatsApp também, né? É o WhatsApp também. E as redes sociais? As redes sociais é o arrobaótica Vander Zera e o endereço Rua do Caxias 156A, na esquina da Rua de Marmosa. Você sabia que todos os sábados, aqui na Ótica Vander Zera, você ganha grátis limpeza e manutenção, grátis para seu óculos? Isso aí, gente. Então, ó, Óticas Vander Zera. Nada muda se você não ver. Nada muda se você não ver. San Gennaro, San Gennaro é a festa de batatais. San Gennaro, San Gennaro é a festa de batatais. Castelo Pet Shop, a casa que seu pet merece. No Castelo Pet Shop você encontra ações para cães, gatos, coelhos e todos os tipos de animais. Medicamentos de todas as vacinas necessárias. Coleiras para passeios, ossinhos para fortalecer os dentes e a saúde dos bichinhos. Roupinhas e colchões para deixar seu pet super relaxado. Contamos com uma excelente clínica para cuidar da saúde dos seus animais. Com todo o carinho do veterinário Dr. Guilherme Maluf. Além disso, oferecemos o melhor banho e tosa da cidade. Feito com muito carinho por profissionais dedicados. Endereços, Loja 1, Avenida Duque de Caxias, 1024, Castelo. Telefone 16, 3662-2403. Loja 2, Avenida 14 de Março, 354. Telefone 16, 992-99-9229. Quer falar com veterinário? Ligue para 16, 991-78-1604. Venha para o Castelo Pet Shop. TV Batatais, aqui agora na Rua dos Expedicionários, Box 4, anexo ao Mercado Municipal. Aqui você encontra Porcolino, desde 1965, com tradição e qualidade. Aqui na Porcolino, você encontra as famosas pelinhas, muito presentes nas confraternizações. Aqui você está vendo agora as porções de 1 kg. Temos também, aqui na Porcolino, também porções maiores, de 2 kg. E a porção menor também, de meio kg. Sempre muito presente em aniversário, churrasco, com muita tradição. Aqui você encontra também, muitas outras variedades, como salgadinhos. Amendoins. Torresminhos e também, pururuca com limão. Vendido aqui no pote, aqui na Porcolino. Horário de funcionamento, aqui na Porcolino. De segunda-feira, da 1h da tarde até as 18. De terça a sexta-feira, 9h da manhã às 18. Aos sábados, das 9h da manhã à 1h da tarde. Telefone WhatsApp 16991585838. Siga a Porcolino nas redes sociais, arroba porcolino.oficial. Porcolino, desde 1965 no ramo. Quem fez primeiro, só podia fazer melhor. E chegou novidade aqui no Rafacar Veículos. E eu começo já mostrando pra vocês esse HB20 2014 com roda de liga leve. Tem também aqui EcoSport. EcoSport Freestyle. Vamos ver aqui também o que chegou aqui no Rafacar. Onda City LX10. Olha que tá maravilhoso. Temos também aqui no Rafacar Veículos. Meriva completo, banco de couro. E também, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Gol G5 completo. Esse Gol G5 completo 1.0. Como vocês podem ver, o espaço aqui lotado de carros. Então, aqui você pode vir, você vai encontrar o seu vestido. Muitos carros aqui no Rafacar Veículos. Horagem de atendimento. Segunda a sexta-feira. Das 8h às 18h30. Aos sábados, das 8h às 13h. Então, vem pra Rafacar Veículos. WhatsApp. 9-9-1-2-1-8-5-9-2. Ou fixo que é 3662-49-90. Rafacar Veículos. San Genaro, San Genaro é a festa de batatais. San Genaro, San Genaro é a festa de batatais. Solar Materiais Elétricos. Loja especializada. Vai construir ou reformar? Passe na Solar. Atendimento especializado em entregas rápidas. Solicite seu orçamento do básico ao acabamento. Venha pra Solar. Os profissionais são capacitados para lhe atender e lhe oferecer os melhores produtos do melhor preço. Vai precisar de materiais elétricos? Fale com a Solar. Estrada Municipal Ayrton Senna, 825. Telefones 1637610055 e 16991512484. Batatais, São Paulo. Fale com o Rafael Policeno e colaboradores. San Genaro, San Genaro é a festa de batatais. Tchau, Tchau. Com o Pastor.